Em mais um vexame do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, o Mateuzinho dá entrevista na Zona Mista na noite deste sábado para tentar justificar a falha cometida no gol que originou o gol do Red Bull Bragantino. O lance que originou o gol do Red Bull Bragantino. Se você pegar o replay desse gol, você verá fiel o quanto o Corinthians falhou na marcação. Dessa vez a culpa não é do Cássio. Dessa vez foi o Mateuzinho, na minha opinião. E você acha que o Mateuzinho falhou? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Ela é importante para que você venha trazer voz aí a este momento difícil que o Corinthians está enfrentando em mais um momento difícil. Não é a primeira vez que o Corinthians passa por um momento difícil. Já são várias vezes o Timão tendo esses problemas aí. Então, deixe aqui no comentário se você concorda com isso ou não. Na minha opinião, o Mateuzinho falhou na marcação. Desde o momento do lançamento até o momento do mano a mano ali. O Vitinho dançou para cima do Mateuzinho e acabou saindo o gol da equipe do Red Bull Bragantino. Deixando o Corinthians numa situação complicada, fiel, complicadíssima nesse Campeonato Brasileiro. Ah, mas é só o começo ainda. Tem mais 35 rodadas. Só que cada ponto que o Corinthians perde é muito complicado a recuperar. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais disputado do mundo. Não tem como você cravar, por exemplo, quem será o campeão esse ano. Muitas falam que é o Flamengo, o Palmeiras, sempre os favoritos, né? Flamengo e Palmeiras. O Atlético Mineiro. Muitos estão falando também que pode ser campeão. Ah, não tem como se cravar. O Campeonato Brasileiro é muito competitivo e muito difícil. Do nada, o time pode começar a ganhar e pode conquistar o título brasileiro, né? Como aconteceu em algumas edições. A última mesmo. Todo mundo pensou que o Botafogo ia ser campeão. E o Palmeiras acabou levantando o título aí no final. Dando uma arrancada. Então, muita gente reclama sobre o apito amigo também. Que eu também concordo que teve muito apito amigo. Por isso que os porcos chegaram a ser campeão. Mas não estamos aqui para falar do Palmeiras. Não estamos aqui para falar do Timão. Do glorioso Timão. O Mateuzinho falhou sim na marcação. Falhou feio, fiel. Falhou feio. E o Mateuzinho não é um jogador que consegue defender. O Mateuzinho é mais de ataque. Diferente do Fagner que defende mais também. Consegue ter a contenção ali atrás. Quer dizer, está difícil no Corinthians aí conseguir essa pegada ali atrás. Hoje foi realmente bem complicado. E também o outro que deu a sua declaração na zona mista foi o Hugo. O Hugo é o famoso café com leite. Ele não cheira bom e não cheira ruim. É um jogador mediano. Na minha opinião, também deixo aqui na sua opinião o seu comentário sobre o Hugo. Mas o Hugo não tem feito os últimos jogos tão ruins assim. Esse de ontem do Bragantino também não foi um espetáculo de um jogo dele. Foi muito fraco também ali na saída de bola. Fraco na defesa. Fraco no ataque. É impressionante como nós não temos um lateral esquerdo hoje no Corinthians. Isso é muito preocupante. Porque se você não tem um lateral direito, se você não tem um lateral esquerdo de qualidade, tanto para defender quanto para atacar, fica complicado. Se você não tem qualidade ali, né? Ah, não tem meio de campo ali, não tem criação. Tem jogadores, tem peças para isso. Então eu acho que o Antônio Oliveira está muito perdido no time corinthiano. E o Hugo, no final aí do jogo, deu uma entrevista rápida ali na zona mista para os repórteres. E disse o seguinte, estou tentando fazer o meu melhor. Se esse é o melhor do cara, né, Fiel? Meu Deus, imagina o pior do cidadão, né? Então assim, está complicado. Nós estamos feios de lateral direito, feios de lateral esquerdo aí. E vamos ver se temos uma luz daqui para frente aí. E olha, muita oração, Fiel, aí para o Corinthians voltar a ganhar, porque não vai ser fácil não. Já tem muitas pedreiras aí pela frente. A gente não desanima, porque nós somos corinthians até o final. Mas eu vou dizer para você, meu amigo, você corinthiano, isso você vai concordar. Está feia a coisa. Então vamos agora ver a entrevista do Mateuzinho e a entrevista do Hugo na zona mista. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal para nos apoiar. Aperte o sininho. Toda vez que sair um vídeo novo aí no nosso canal, o YouTube vai recomendar você, vai notificar você que saiu mais um conteúdo. Tudo do Timão, tudo sobre o Corinthians. Aqui é Coringão. Aqui a gente fala do Timão. Então veja essa entrevista. A entrevista do Hugo para mim foi um pouco bizarra. Porque foi, ele é tipo, enrolou, enrolou, enrolou e não falou, não falou nada. Ah, estou fazendo o meu melhor. Todo jogador fala isso quando vai dar uma entrevista. Ah, estou fazendo o meu melhor. É complicado. Então veja aí a entrevista do Hugo e a entrevista do Mateuzinho. Bora lá, Fiel, para assistir. Hugo. Boa noite. Eu queria que você falasse sobre o jogo de hoje, mas especificamente sobre sua fase, né? Essa disputa na lateral esquerda do Corinthians. Hoje a gente viu até o Raul Gustavo jogando ali por circunstância, claro. Como que você está vendo, como que você faz essa avaliação sua no Corinthians e desse começo também? É um jogo difícil. A gente tomou um gol muito cedo, né? Acaba atrapalhando. E a gente foi atrás do resultado, não conseguimos fazer o gol. Mas creio que ali no segundo tempo a gente conseguiu chegar bem, conseguiu chegar bem ali na frente. E fizemos até um gol, mas estava impedido. E sobre a minha fase, estou tentando fazer o meu melhor sempre. Fazer o que o professor pede e isso aí. Estou trabalhando bem, estamos trabalhando firme. E espero, tenho certeza também, confiança no treinador, confiança no elenco que os resultados vão começar a vir. Como que vai ser essa briga com o Fagner aí? Cara, é uma briga boa. Sei que quem estiver jogando vai corresponder muito bem. E vai estar dando o melhor pela camisa do Corinthians. E na lateral direita vai estar muito bem servido. Tanto por mim, tanto pelo Fagner. Maturinho, por favor. Partida como titular hoje, queria que você fizesse uma análise sobre ela. E também, o Fagner te deu algum conselho, alguma coisa para a titularidade de hoje? Ele que já jogou muitas vezes contra o Bragantino. Cara, a gente conversa muito durante o dia a dia. Sou um moleque novo e ele é um cara de Copa do Mundo. Tenho uma experiência incrível. Então, sempre tento perguntar algumas coisas para ele. Então, a gente troca muita informação durante o dia a dia. E estou muito feliz com a estreia com a camisa do Corinthians. Mas não estou contente com o resultado. Com certeza, temos muito ainda pela frente. O ano tem muitos jogos pela frente ainda. Mas espero que daqui pela frente estejam só vitórias. Matheus, você chegou recentemente no clube. E hoje, por exemplo, depois do jogo, a torcida já pediu mais vontade. Enfim, alguns protestos ali por parte das organizadas, principalmente. Como que você vê essa situação? A gente fala muito que é difícil se adaptar. O Cássio, na verdade, falou que o Corinthians é diferente. Como que você que chegou agora já encara tudo isso? Esse turbilhão de coisas acontecendo no Corinthians aí, cara? Cara, eu vim para cá justamente pelo peso que tem essa camisa. Sei do amor, a paixão que a torcida tem por esse clube. E é claro, eles estão no direito de cobrar pelos resultados que não estão vindo. Mas eu falo e boto a mão no fogo por qualquer jogador, boto a mão no fogo pela comissão. Que a gente está trabalhando muito durante a semana, durante o dia a dia, para os resultados virem. Infelizmente, não está acontecendo. Mas eu sei que uma coisa que não vai acontecer da nossa parte é não trabalhar. É abaixar a cabeça, a gente não vai fazer isso. Então eu peço paciência para a torcida e que a gente vai dar a volta por cima.